Posamos as cartas Pedimos às estrelas para não terem fim Cantámos baixinho com as mãos nos cabelos E a lua aninhada no nosso jardim Contámos segredos que foram no vento Com cheiro a marzia, canela e café Sem mapa nem rumo, seguimos caminho Brindamos a vida tal qual ela é Meu bem, quadras de amor não saem fazer Fica sempre quase tudo por dizer Mas imagina que podia ser assim Trocámos de planos e de labirintos Trocámos de livros e de solidão Cantámos o ségio de fio a pavio Dançámos o bau e de copo na mão Meu bem, quadras de amor não saem fazer Fica sempre quase tudo por dizer Mas imagina que podia ser assim Meu bem, quadras de amor não saem fazer Fica sempre quase tudo por dizer Mas imagina que podia ser assim Se me quiseres Como te quero eu Toma o meu coração Porque ele é teu Se me quiseres Como te quero eu Toma o meu coração Porque ele é teu Se me quiseres Como te quero eu Toma o meu coração Porque ele é teu Porque ele é teu Se me quiseres Como te quero eu Toma o meu coração Porque ele é teu Se me quiseres Como te quero eu Toma o meu coração Porque ele é teu Porque ele é teu Se me quiseres Como te quero eu Toma o meu coração Porque ele é teu Se me quiseres Como te quero eu Toma o meu coração Porque ele é teu Amém Amém